Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer homem estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje a gente vai fazer um teste aqui de 25 metros em limões com chumbo estrela de prata. Pessoal, vamos lá. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu hoje. Essa arma, ela tem um trilho aqui, ela é fixada por parafusos, tá? Não sei se esses parafusos vieram soltos de fábrica ou soltaram com peso e o manuseado rambeque aqui, tá? Comecei a fazer os disparos aqui, não estava acertando nada, regulava o rambeque, regulava o rambeque, não dava certo, não bati cada hora num canto. E eu falei, nossa, tá muito ruim demais, né? Não é possível um troço desse. Mas o que acontece? Acabei pegando no rambeque aqui e vi que ele estava solto. Eu achei que era até o parafuso dele que estava solto, mas não era, tá? Eram os parafusos aqui do trilho que estavam soltos. Eu fiz um reaperto, tá? Não apertei demais porque é um parafuso de rosca fina. Mas aí agora está beleza. Está dando regulagem, estou acertando, estou acertando os limões, estou acertando bem bacana. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, se vocês têm uma arma dessa, Comprou nova, verifica se está bem apertado os parafusos, se não tiver, aperta. E não sei se dá para usar o rambeque com frequência aqui, porque os parafusos são de rosca fina. O rambeque faz um pouco de peso aqui, uma alavanca, vamos dizer, não é peso, faz alavanca. Então tem que tomar cuidado aí, ou às vezes até colocar um traba rosca nos parafusos do trilho aqui, Para não soltar, tá? Vou continuar utilizando e vou passar para vocês se vai soltar de novo ou não. Mas a arma é espetacular. O chumbo é espetacular também. Acertei a maioria dos disparos aqui a 25 metros, tá? Fiz alguns disparos em 10 aqui para mim ver se ela estava regulada mesmo e depois fui lá para os 25 metros. O chumbo estrela de prato 635 está excelente. O chumbo estrela de prato 1 aqui para os caminos, tá? Quido esta? O chumbo estrela de prato 435? Fiz 11 aqui para ver se ela está equipada mesmo, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chumbo Estrela de Prata 635 e aqui a Leviatã 635. Ó, voa 25 metros. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos eles atravessaram aqui, né? Ou seja, a 25 metros com certeza a gente consegue abater uma bomba tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.